de Fernandópolis. Em cinco segundos, forma-se a rede de transmissão obrigatória do horário eleitoral gratuito, conforme lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Começa agora o programa vinte e dois, o programa da família, com Cantarela Prefeito e Mazete Vice. Olá, queridas amigas e amigos de Fernandópolis e Brasitânia. É com enorme alegria que estamos aqui na Rádio vinte e dois, a rádio da família que acredita e propõe as transformações que nossa cidade tanto precisa. Nesta terça-feira nós queremos expressar a gratidão pelo carinho e o apoio que o nosso próximo prefeito Cantarela e o vice Mazete estão recebendo em cada rua, em cada esquina, em cada abraço caloroso de vocês. E temos hoje uma participação muito especial, a dona Maria, moradora querida do bairro CDH, que tem uma pergunta importante pro nosso candidato. Fala dona Maria. Oi, Cantarela, eu gostaria de saber se você tem alguma proposta para a saúde animal, porque eu não vi ninguém falando sobre isso ainda. Sim, dona Maria, é claro que nós vamos dar atenção pra saúde animal. Nós vamos começar trazendo uma ampliação das ações de castração gratuita de cães e gatos, com facilitação para os cadastros, ninguém mais vai ter que ficar na fila, nós vamos fazer mutirões para castração, nós vamos também ampliar as parcerias com as ONGs de proteção animal para projetos e ações de conscientização e cuidado dos animais. Nós vamos promover feiras de adoção responsável de animais, nós vamos fazer um projeto muito bacana com relação a isso, dona Maria. Nós também vamos promover eventos pets, vamos trazer parcerias com clínicas veterinárias de atendimento em especial de emergência. Saúde Animal vai ser projeto muito desenvolvido pela administração vinte e dois, tenha certeza, dona Maria. Rádio vinte e dois. Cantarela não vai deixar ninguém pra trás, estamos juntos, caminhando com firmeza, rumo à vitória, com Cantarela e Mazete vinte e dois. Você ouviu o programa vinte e dois, com Cantarela Prefeita e Mazete Vice, PL. Vinte e dois. Meu voto é trinta. População de Fernandópolis, aqui é o Murilo Jacob, gostaria de agradecer o apoio de todos vocês, acabou de ser o resultado de uma pesquisa no SBT e nós já estamos em segundo colocado e ainda com a menor injeição. É com muita felicidade que eu venho dizer que agora é M de Murilo, agora é trinta, vamos pra luta. Murilo Jacob e João Pedro é trinta. Começa agora o programa Rádio Dez, coligação Fernandópolis avançando cada vez mais com Rodrigo Ortunho Prefeito, Cida Pessoto Vice. Bate no peito, Rodrigo é nosso prefeito, é pra gente seguir mudando, é coração. Alô Fernandópolis e Brasitânia, a partir de agora a Rádio Dez de Rodrigo Ortunho e Cida Pessoto pede licença pra entrar na sua casa, no seu trabalho, pegar uma carona no seu carro. E hoje temos um assunto muito importante, foi abordado na última semana nas redes sociais do Rodrigo e da Cida. Alô, Jô. Alô, Rafa. Pois é, na última semana, dentro do plano de governo do Rodrigo Ortunho, foi apresentada a criação do futuro centro de referência de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. Fernandópolis nos últimos anos se tornou referência nacional com este tema por meio da implantação do programa Luz Azul. Verdade, Jô, o programa Luz Azul é uma realidade em Fernandópolis. E pra falar do projeto, a Rádio Dez conversou com a mãe da Maria Clara, a Roseli. Ela participa do projeto implantado aqui na cidade e que vem auxiliando no desenvolvimento da Maria Clara. Roseli, seja bem-vinda da Rádio Dez. E conta pra gente mais sobre o Luz Azul. Meu nome é Roseli Cidente, sou moradora na cidade de Fernandópolis e mãe da Maria Clara. Hoje com treze anos e diagnosticada com um transtorno do espectro autista junto com outras comorbidades aos quatro anos de idade. No início de dois mil e vinte e um recebi uma mensagem da Anitta no celular falando em criar um grupo com o nome Luz Azul, uma rede de apoio de familiares de autista dentro da prefeitura de Fernandópolis na administração e apoio do André Pessuto. Trazendo para a cidade de Fernandópolis a carteirinha do autista sancionada aprovada em janeiro de dois mil e vinte. Lembro perfeitamente o dia em que fui na prefeitura receber junto com a Maria Clara no auge da pandemia a carteirinha. Com a carteirinha hoje eu saio de casa, penduro a carteirinha no pescoço da minha filha, posso passear livremente na cidade, em áreas de lazer, pracinhas que ela ama e que antes eu ficava insegura de sair, pois ela poderia ter uma crise, porque não sabe o que é esperar, ficar em uma fila, aguardar pela sua vez, mas hoje as pessoas identificam que ela é autista e já tratam com respeito e carinho. Na minha vida e na vida da minha filha eu posso dizer que foi um divisor de águas. Também perguntamos para Roseli a importância desse centro de referência de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, que consta no plano de governo do Rodrigo Ortunho. E a questão do projeto do plano de governo do Rodrigo Ortunho e da Cida Pissoto, que é a criação do centro especializado de atendimento para a pessoa com autismo, é fundamental, pois sabemos que o autismo não é uma doença, e sim uma condição especial. E o centro de especialização vai dar a oportunidade a todos, independente da classe social, o tratamento que é importantíssimo na evolução dos nossos filhos, capacitando e dando uma condição melhor pra se viver. E eu deixo uma mensagem para o Rodrigo Ortunha e a Cida Pissoto, que se esse projeto for implantado na cidade de Fernandópolis, para todos nós fernandopolenses, será um marco em nossa cidade e também será uma cidade referência para o nosso Brasil. Obrigado pela sua participação, Roseli, e um super beijo especial pra sua filhota, a querida Maria Clara. Como você mesmo disse aqui, transtorno do espectro autista não é uma doença, mas uma condição. Já estamos olhando com muito carinho pra esse tema. Com isso, Fernandópolis é referência com o programa Luz Azul e vai se tornar ainda mais com a criação do centro de atendimento especializado, propostas concretas e que estão em plantação. Por isso, a nossa opção é Rodrigo dez. Valeu, Rafa, pela parceria e voltamos a nos encontrar no próximo programa, aqui na Rádio dez. Tchau, pessoal. Tchau, Ju, valeu pela audiência e continue sempre ligados aqui na sua, na nossa Rádio dez e também nas redes sociais do Rodrigo Artunho dez e da nossa querida Cida Pessoto dez. Tchau, pessoal. Termina aqui a Rádio dez, coligação Fernandópolis avançando cada vez mais. Republicanos, progressistas, União Brasil, PSDB, Cidadania, MDB, PSB, Solidariedade, Podemos. Começa agora o programa da Federação Brasil da Esperança, PT, PC do B e PV, com Adilson Campos, prefeito. É pra mim, é pra você, Adilson do PT. Olá, amigo ouvinte, hoje falaremos sobre os dois últimos temas ligados à saúde no programa de governo de Adilson Campos, a Central da Saúde e o CISARF, o consórcio intermunicipal de saúde, ambos implementados na gestão de Adilson e que atualmente necessitam de atenção. É pra mim, é pra você, Adilson do PT. Adilson vai revitalizar a Central da Saúde investindo na modernização com equipamentos de última geração, na melhoria do sistema de gestão de informações e na infraestrutura. Com isso, aumenta-se a capacidade de atendimento, diminuindo filas e tempo de espera. No CISARF, a Adilson vai ampliar e fortalecer o investimento para expandir os serviços oferecidos atualmente, melhorar e otimizar a gestão dos recursos do consórcio intermunicipal de saúde. Com isso, serão mais atendimentos com mais qualidade e uma gama maior de tratamentos oferecidos. Olá, amigos. Falar de saúde pública é sim um desafio. Talvez o maior que temos a enfrentar. Nós temos que tratar a saúde de Fernandópolis com prioridade. Temos experiência para isso e vamos fazê-lo. Vamos junto renovar a saúde pública de Fernandópolis. Eu conto com o seu voto. Adilson Carlos, prefeito, Teixeira Vice. Começa agora o programa eleitoral doutora Venor Bim e Flávia Rezende dessa terça-feira. Olá, população de Fernandópolis e Brasitânia. Hoje vamos conversar sobre o propósito de vida do doutor Venor Bim. Alguns anos enfrentei um dos maiores desafios da minha vida. Quarenta e cinco dias internados, lutando contra a covid-dezenove. Foram dias difíceis, mas em cada momento senti que Deus tinha um propósito para mim. Eu sabia que minha missão não havia terminado e que minha jornada tinha um novo capítulo a ser escrito. E foi nessa luta pela vida que o senhor compreendeu que seu propósito ia além dos cuidados do consultório. Era hora de expandir esse cuidado pra toda Fernandópolis, usando a experiência como médico pra fazer a diferença na vida de cada cidadão. Hoje, eu sei que estou aqui por um motivo maior. A Fernandópolis precisa de alguém que entenda a dor, a esperança e o desejo de uma vida melhor. Vote cinquenta e cinco, a saúde de Fernandópolis em primeiro lugar. Até amanhã, com a ligação cuidando de Fernandópolis, cuidando de você. PSD, PRD. Desfaça nesse momento a rede de transmissão obrigatória do horário eleitoral gratuito, conforme lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. ZY e dois nove nove, canal duzentos e dezessete, noventa e um ponto três megahertz. Rádio Difusora de Fernandópolis, limitada. Estúdio principal na Avenida Manuel Marques Rosa, mil e setenta e cinco, edifício Atlantes, nono andar. Difusora FM, emissora do sistema líder de comunicação, Fernandópolis, São Paulo. Difusora FM.